Olá pessoal, seja bem-vindo aqui pessoal a mais um vídeo aqui do canal Agropercuária galera Venho aqui mostrar pra vocês aqui pessoal meus animais, eles pastando aqui galera já Essa daqui é a mãe, a mamãezinha deles e eles lá na frente galera, eu mostrei eles mais de perto aí pra vocês Aproveitando vocês aí pessoal que não for inscrito aí, chega aí conhecer meu canal aí galera Se inscreve no meu canal, deixa seu like, dá uma força aí galera pra gente Eles aí galera, os animais, bom pessoal eles fizeram dois meses agora dia 21 tá pessoal Que passou, então nem com três meses já tá assim pessoal, muito lindo mesmo Tô muito impressionado com o desenvolvimento desses meus animais, principalmente desse daqui galera Ele é um bodizinho macho e ela é uma femezinha, nasceu casalzinho Ele tá muito avançado mesmo no desenvolvimento dele pessoal Tanto que ele já tá acompanhando o tamanho do meu outro bodizinho Que eu havia deixado ele pra ser o reprodutor com essa minha cabra aqui Que eu não tenho muito né, que vocês sabem que tá começando agora, aí eu ia deixar aquele outro lá como reprodutor Mas como eu tô vendo pessoal, que o desenvolvimento desse daqui tá muito muito mais melhor Ele tá ganhando mais peso, mais fácil, o crescimento dele tá acontecendo muito mais rápido Que eu vou deixar ele, vou ajeitar esse daqui pra ser meu reprodutor tá pessoal Vou ajeitar ele, tô ajeitando ele, dando ração É... tá no tratamento dele diferenciado né Vai melhorar mais a genética dele Porque eu quero ele como reprodutor pessoal, ele tem uma qualidade impressionante Ali aquela cabritiazinha ali ó, já tô pastando já Já começaram a pastar já assim com um meio de idade, a gente já tava pastando pessoal já Eu vou pensar que ia demorar mais, mas não, eles já tão pastando já E ela tá por aqui pessoal, olha Tá vendo galera, pastando Por aqui, dando umas voltas Já tá quase na hora que deu Levá-la ali pro O piquete dela ali O chiqueiro Então é isso aí pessoal, o vídeo de hoje só mostrando mesmo os animais aqui a vocês Pra vocês irem vendo aqui o desenvolvimento aqui dos animais, tá galera Um forte abraço aí e até o próximo vídeo pessoal Tchau 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 Tchau